Olá, meu nome é Valkyria Gomes e estou aqui mais uma vez para fazer mais uma receita para o Comida e Receitas. Hoje nós vamos fazer uma receita maravilhosa que é uma mousse de chocolate toffee. Vamos começar? Bom, nós temos aqui 500 gramas de chocolate ao leite, 100 ml de leite quente, 4 colheres de sopa de doce de leite e vamos utilizar uma colher de chá de essência de caramelo ou toffee. Aqui na batedeira eu tenho chantilly, nós vamos bater esse chantilly ponto mole e vamos utilizar duas xícaras desse chantilly, certo? Vamos derreter o chocolate. Para não correr o risco de queimar esse chocolate, nós vamos colocar na potência média em micro-ondas e derreter 1 minuto. Eu vou parar e vou mexer. Depois eu vou colocar mais 30 segundos, paro novamente e mexo. E se tiver necessidade, nós colocamos mais 30 para que o chocolate derreta por inteiro e não corra o risco dele queimar. O chocolate no micro-ondas, ele começa a derreter do meio para fora. Se eu derreter esses dois minutos de uma vez só, ele vai correr um sério risco de queimar. Então vamos querer isso para a nossa receita, não é? Então vamos lá? Vamos retirar o chocolate. Aqui nós estamos usando o chocolate novo, chocolate puro ao leite. Então já está leite e muro. Vamos colocar aqui o leite e misturar até ele ficar cremosinho. Como nós estamos utilizando o leite aqui, essa primeira impressão é normal. Depois, misturando bem, ele vai ficar bem cremosinho. O leite tem que ser quente. Se ele estiver frio e ele entrar em contato com o chocolate, ele não dá cremosidade. Então vamos misturar. Vamos colocar a essência agora, de caramelo com toffee. Vamos misturar novamente. Vamos colocar aqui o chantilly batido ponto mole. Esse chantilly está gelado. Então assim, esse recheio, para ele dar um aspecto de aerato, para ele virar uma mousse aqui, ele deve estar mono. Se por um acaso você quiser adiantar essa primeira parte, vai fazer depois de uma hora, aqueça de novo o atulfo que você fez, a base, que foi o leite e o chocolate. E aí você vai misturando aos poucos aqui o chantilly batido ponto mole. E por último aqui nós temos o doce de leite. Está prontinho a nossa mousse, agora nós vamos colocar os potinhos para servir. Bom, eu estou finalizando aqui os potinhos decorados para vocês. Esse aqui é o meu, eu vou reservar. Agora nós vamos decorar. Bom, eu tenho várias opções aqui. Aqui eu tenho cobertura fracionada branca, que eu posso colocar umas raspinhas de chocolate branco. Assim, olha. Está bem bonito. Aqui eu tenho o doce de leite, né, que é o recheio de caramelo toffee, ó, que nós vamos colocar aqui. E também nós temos aqui chocolate, para poder decorar. E aqui nós temos um garfinho, olha, um minutinho para colocar aqui para vocês. E está a nossa receita aqui prontinha. Gostaria de agradecer a loja Vitro em Doce por ter nos fornecido espaço para a gravação deste vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí